E aí pessoal, beleza? É o seguinte, eu queria mostrar aí como ficou o alarme da minha moto, tá? Alarme GP, show de bola! Ele cumpre o que promete os bloqueios, o bico injetor, entendeu? Bomba de combustível, bloqueio de ignição, tudo que ele promete, cumpre, porque é show de bola! Adorei! Também o retorno na instalação, né? Fiquei com o cara no telefone, tá? Ele me deu suporte aqui, ó, ficou mais de uma hora pra gente poder instalar esse alarme aí, consegui instalar, ficou show de bola! E eu gostaria de mostrar aí pra vocês aí mais ou menos como funciona, porque eu achei que uma coisa que me fascinou foi a moto ligar à distância, eu achei show de bola! Vem cá pra mostrar a chave aqui, ó, a chave tá no contato, tá? A chave do contato, a moto tá desligada. Agora, eu vou ligar a moto à distância, só pra vocês terem uma ideia aí como funciona. Aí, a moto tá ligada, hein? A chave tá aqui, ó, a chave tá fora, a moto tá desligada. Então, assim, eu queria mostrar a eficácia desse alarme que eu gostei pra segurança da gente, né? Às vezes você não pode pagar um seguro ou alguma coisa, né? Então ajuda bastante. E queria só agradecer lá o pessoal do Alarme GP, ó, show de bola! Pessoal super atencioso no telefone, o retorno, entendeu? Ele manda via SEDEX, chega rápido pra você, o pagamento também, na hora que você vai fazer o pagamento, é super seguro, pelo PagSeguro, entendeu? O preço é bacana também, show de bola o preço. E é isso aí, só tem a agradecer aí, ó. Obrigado, hein? Show de bola! É nóis!